De novo o relo megane, de calvicar de camisa da Armani Uma milha exalando, onde nós chega, nós chega chegando Fazer um setor novato, esse é o nosso refúgio Nós arrasta todas elas, porque o bonde joga sujo Esfrega na caravela, o poder é a condição Jesus Cristo é meu mestre, eu mesmo sou meu patrão Quem nasceu para brilhar, brilha até na escuridão Humildade é qualidade, e prosperidade é dom O dom que Deus me deu, é mais que qualquer milhão É de transformar em ouro, tudo que eu botar a mão então O bobo no futeiro que o boy chegou O bobo no futeiro que o boy chegou É de transformar em ouro, tudo que eu botar a mão então O bobo no futeiro que o boy chegou O bobo no futeiro que o boy chegou É de transformar em ouro, tudo que eu botar a mão É de transformar em ouro, tudo que eu botar a mão então De XJ a ser novinhão, canto que nem trovão Afogando minhas mágoas numa taça de xandão Estilo de vida é bom, mas o perigo é constante Minha liberdade é ouro, minha vida é diamante Cofre forte ao coração, pois só tem relíquia dentro Nós gastar vários milhão, e acumular bons momentos Até sóbrios somos loucos, mesmo louco consciente Nossa mente faz dinheiro, dinheiro não faz a mente Quem nasceu para brilhar, brilha até na escuridão Humildade é qualidade e prosperidade é tom E o tom que Deus me deu é mais que qualquer milhão É de transformar em ouro, tudo que eu botar a mão Fogo no futeiro que o boy chegou Fogo no futeiro que o boy chegou É de transformar em ouro, tudo que eu botar a mão então Fogo no futeiro que o boy chegou Fogo no futeiro que o boy chegou É de transformar em ouro, tudo que eu botar a mão É de transformar em ouro, tudo que eu botar a mão então Vai segurando Fogo no futeiro que o boy chegou Fogo no futeiro que o boy chegou